Mas esse é o DJ Lanzes, esse é o DJ Dinho ZL caralho, diretamente do mundo de Narnia porra Esse DJ Dinho é ZZ caralho, o bárbaro de Zé da pra tarieta, tarieta DJ JTL, ZL, a nova revelação JTL, a nova revelação JTL, a nova revelação Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma DJ que manda pra ela, ô caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Tchau, 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 t O mago de poço e o piranha vencer já tá louco O mago de poço e o piranha vencer já tá louco O mago de poço e o piranha vencer já tá louco